Não tá afim de sair de casa? Hoje vamos mostrar como dar uma festa incrível na sua casa! Quando o assunto é dar uma festa, os comes e bebes são a parte mais importante! Essa festa vai ser épica, né, Bela? Principalmente com um bolo delicioso como este! Mas fatiar antes da hora pode ser complicado! Cuidado! Não! O que os olhos não veem, o coração não sente! Pare! Vou facilitar as coisas pra você! Este pegador corta fatias perfeitas! Viu só? Agora você pode cortar todas do mesmo tamanho! Só não se esqueça de lavar o pegador depois! Quem diria que cortar um bolo seria tão fácil? Se a Vicky consegue fazer isso, qualquer um consegue! Cara, olha só essas delícias! Não há nada melhor do que uma festa do pijama! O que aconteceu com a TV? Será que saiu da tomada? Vamos ver... Vamos ver... Não sei! Deve ter queimado! Você não tem outra TV dando sopa por aí, né? Peraí! Acho que podemos ver alguma coisa assim a TV! Ficou intrigada? É hora de pensar fora da caixa! Mas primeiro temos que esvaziá-la! Sim! Vejo o tamanho dos meus dentes! Tá legal! Vamos à obra! Em um dos lados, contorne o formato da lupa! Depois, corte com cuidado usando uma lâmina! É aqui que a lente será encaixada! A cola quente vai segurá-la no lugar! Coloque a caixa com abertura para cima! Dobre um clipe de papel até ele ficar assim! Com dois clipes como este, você pode apoiar seu telefone! Agora é só tampar a caixa e... Bum! Você tem um projetor de verdade! Acho que ela vai precisar de uma escada! Essa é a melhor parte! De volta à nossa festa do pijama, pessoal! Jogar baralho nas festas é pura diversão! Mas depende da sua mão, é claro! Bora mergulhar essa delícia no molho! Vamos ver aqui! Ei! Cuidado com essa coisa! Nossa, e foi nosso molho! Que vacilo, hein? Foi sem querer, eu juro! Que vergonha! Queria ter vasilhas apropriadas para servir essas coisas! Agora é tarde para ir às compras! Peraí! Acho que isso pode dar certo! Coloque uma tigelinha dentro da tigela maior! Agora, encha com mais chips! Para um improviso, até que ficou bom! Ah, sim! O molho! Hum! Ok, pessoal! Bora jogar a segunda rodada! Ei! Um de cada vez! Delícia! Agora chega de comer! Temos um jogo pela frente! Tô ficando tonta! Desisto! É uma pena não termos gazelho, né? Você tava engraçada! Encher balões não é moleza! Ei! Era o último! Pensando melhor, isso pode ser bastante útil! Para fazer este truque, retire o rótulo da garrafa! Pegue a tampa! Risque um quadrado! E corte ele cuidadosamente com uma lâmina! Corte a ponta de um balão vazio! Agora abra a parte do meio! Corte pela metade de novo! Agora estique este pedacinho e cubra a tampa com ele! E use uma fita adesiva para prendê-lo! E isso pode continuar! Agora tampe a garrafa de novo! E coloque mais fita ao redor da tampa! Em seguida, usando uma tesoura, fure um buraco na lateral da garrafa! Encaixe um balão na tampa da garrafa e bombeie ar pra dentro usando sua mão! E veja só! Um balão perfeito! Agora sim está começando a aparecer uma festa! E sem desmaiar! Vejamos o que mais precisamos fazer aqui! Terminamos a decoração... Deixa eu provar isso aqui! Lanches prontos! Mas e a música? Essa coisa está ligada? Não está saindo som! Não dá pra fazer uma festa sem música! Por favor, funcione! A festa está cancelada, pessoal! Depois de tanto trabalho, como é que isso foi acontecer? Tristeza! Peraí! Acho que essa coisa pode me ajudar a amplificar o som! Esse copo também! Crie seu próprio aparelho de som usando um rolo de papel toalha! Pegue uma fita adesiva e cubra todo o rolo! Depois, corte um retângulo no meio! Agora, pegue o copo de papel e corte um círculo nele, assim! Agora é só montar! Seu aparelho vai ficar assim! Por último, ponha seu celular nele e aperte o play! Tá, essa é a minha última esperança! A Bela vai se divertir a beça essa noite! Ei, deixe pra dançar na festa, garota! Vicky! Olha o meu novo lança-confetes! Vai explodir! Vem vender um produto com defeito! Talvez seja preciso mais força! Fala sério! Aqui! Opa! Pra onde essa coisa tá indo? Não era pra isso ter acontecido! São balões? Acho que posso fazer meu próprio lança-confetes! Primeiro, tire a ponta de um balão vazio! Depois, cubra um rolo de papel, assim! Em seguida, pegue uma fita dupla face e passe ao redor do rolo! Agora você pode tirar da camada de fora! E cobrir o rolo com papel colorido! Puxe o balão pra baixo pra lançar os confetes! E por falar neles, coloque pedacinhos de papel dentro do rolo! Use cores diferentes ou glitter, o que você quiser! Pronto! Lá vamos nós! Foi divertido! Faz de novo! Uhul! Encher balões é cansativo! Pode me dar uma mãozinha, Vicky? Daqui a pouco, tá? Assim que terminar meu olho esfumado! Uau, linda decoração, Bela! Ué, cadê os balões coloridos? Não me diga que só sobraram estes! O que eu vou fazer agora? Ah, Bela, tô pronta pra ajudar! Balões transparentes? Que sem graça! Acho que posso dar uma colorida neles! E um pouco de brilho também! E de quebra, reaproveita essas lantejoulas! Basta colocá-las dentro de um balão vazio! Com quantas cores você quiser! Depois, é só encher! Uau, parece que estão dançando! Cuidado pra não engolir, Vicky! Prontinho! E se esfregar um pano nele, as lantejoulas vão ficar grudadas dentro do balão! Uau, que obra de arte! Ficou lindo! Você também pode usá-los pra lançar confetes! O barulho torna as coisas mais divertidas, né? E aí, você tem tudo pra dar uma festa de arromba em casa? Compartilhe esse vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no canal 123GO no YouTube para aprender mais dicas incríveis como essas! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Legenda Adriana Zanotto